Já estou me sentindo melhor. Tenho quase toda a doce geleia que preciso para consertar seu pequeno acidente. Mas tome cuidado, querido. Sua próxima jornada vai te levar a um local onde o medo e a diversão se tornam um só. Você vai ter que voltar ao parque de diversões chamado Mundo da Luva. É o que vamos ver. Sua fantasia está quase completa. Mas para chegar ao Mundo da Luva, ainda falta um ingrediente. O ar de um baiacô. Talvez a senhora Puffe saiba onde encontrar o ar de um baiacô. Afinal, ela é uma professora. Esse chapéu de luva só pode significar uma coisa. Que você vai poder dar um aperto de mão com a cabeça. Socorro! Socorro! Alguém que não seja uma bispausa, me ajude! Não se preocupe, senhora Puffe. Vamos te ajudar a descer. Nossa! Alguém deixou o queijo derretido por todo o chão! Mas peguei! Eu acho que isso aí é lava! E isso fica bom no pão? Peguei! Acabou a irritação. Essa lava está fazendo minha testa chorar! Ah, não! Essa cidade mudou muito, cara! Uau! Isso foi fantástico, senhora Puffe! Pode fazer de novo, por favor? Vem que a vaca toça! Por favor, por favor, por favor, por favor! Boa sorte, Bob Esponja! Não estrague tudo! Relaxa, senhora Puffe! Temos tudo sob controle! A senhora Puffe deve se divertir muito fazendo isso, não é, Patrick? Agente poroso pedindo ajuda do melhor amigo! Câmbio! Ah, Patrick! Fim! De jogo! Primeiro eu perdi a fenda do biquíni e agora perdi meu melhor amigo! Perdedor! Perdedor! Não! Eu não vou perder se continuar tentando! Vou achar o Patrick e juntos vamos trazer a fenda do biquíni de volta ao normal! Boas-vindas ao mundo da luva! Sou seu anfitrião, Luva Luvosa! E eu... Luva adoro ter convidados no meu parque! Patrick! Uh! Mais geleia! Quem tem cinco dedos e um novo abidinho! Eu, Luva Luvosa! O Patrick não parece estar se divertindo nessa foto. Será que está gritando de alegria? O mundo da luva nunca mais recebeu visitantes depois que você isolou o parque com o seu avalocópolis. Me sinto tão só. Ninguém mais faz um toca-quitinho. Desista e desfrute do passeio até a morte! Não esqueçam de andar nos nossos brinquedos famosos! Lu, vamos nos divertir muito! Bom, se o Patrick estivesse aqui, sempre andamos juntos em todos os brinquedos, tomando muito sorvete. Sem ele aqui, eu fico... de coração partido. O Patrick disse que não quer mais brincar com você, Bob Esponja! Senhoras e senhores, meninos e meninas, vamos lá ao Bob Esponja. Ele é uma esponja idiota que acha que o Patrick é o melhor amigo dele. Com licença, senhor, mas por acaso viu uma estrela por aqui? Errou... Desculpe, senhora! Doce e grudento! Acabou a irritação! Tudo bem, calça quadrada? Se chegou até aqui, vai ter que continuar. Você não pode abandonar seu melhor amigo, senão vai acabar tendo que falar sozinho. como o Bob Esponja abandonou o melhor amigo porque é muito egoísta. Essa não é triste? Ah, boa, boa! Ah, boa, boa, boa! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau O que é isso? Prisão do Mundo da Luba? Essa é uma atração em que só membros especiais podem andar? Pedido pronto! Já estou me sentindo melhor! Prisão do Mundo da Luba? Prisão do Mundo da Luba? Prisão do Mundo da Luba?